Bom dia moçada Quero fazer esse vídeo aqui O canal de Youtube De Alexandres São Paulo São Carlos Para todo seguidor dele Toda família, todos os colegas Todos Exclusive eu também Sou o Cis Minervini Mais conhecido como Diabo Louro Aqui é na região do Porteirão No estado de Goiás Então vamos lá Hoje é 1º de novembro Olha onde é que eu estou Olha que bacana Uma represa aqui no meio do mato Antigamente tinha uma casa ali Ele já desmanchava Olha que represa Eu vim cá porque o cara me falou Que aqui Viu um Cicuri Vocês acham que um Cicuri De 5 metros é grande? Vocês acham que um de 6 metros e meio é grande? Vocês acham que um Cicuri De 7 metros e meio é grande? 8 metros? Fica a pergunta aí O cara me falou que viu um aqui Na hora que ele chegou para pescar Estava ali em cima daquelas pedras Com 9 metros de comprimento É grande ou é pequeno? Eu considero um Anaconda Do estado de Goiás E olha o lugar O lugar é assombroso Olha Aqui no meio do mato É o lugar que essas cobras fez Essas cobras Elas são muito mansa Elas gostam de Está quieto Por isso que eu estou aqui com cuidado Que elas ficam debaixo dessas pedras Só com a cabeça e a liga para o lado de fora Muito perigoso Jacaré não vou nem falar Tucunaré aqui Ele falou que já pegou Bichão grandão Então o que acontece Aqui na verdade Para quem conhece O Sicuri É o lugar dele Olha No meio do mato Uma barragem dessa aqui Sem movimento de gente Só vem os pescadores aqui Você está aí doido Olha O tamanho da bicha Faz mais para ali Não vou muito Para dentro não Que Olha Eu vou parando o vídeo Por aqui Para ele não ficar muito grande